E quem vai tirar todas as nossas dúvidas é um trava-línguas, hein? É a otorrinolaringologista Lara Macedo, que já está aqui comigo. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, Natália. É um trava-línguas mesmo, é bom até mesmo para aquecer a garganta. Já que a gente vai falar de garganta mesmo, quais são as dicas para esse período, doutora? A gente sabe que costuma ter rouquidão, a pessoa perde a voz. Mas a Manu estava sem voz semana passada, que é a apresentadora oficial deste programa. Dor de garganta, inflamação, o que a gente faz, doutora? É, Natália, bom dia. Agradeço o convite. Realmente, nós estamos começando a sofrer um pouquinho com esse tempo agora nesses meses. Então, o mais importante é se cuidar. Hidratação oral, hidratação nasal, evitar exposição a excessivo ar-condicionado, fazer repouso vocal. Exatamente, nesse calor, né? E aí, quando a gente fala de hidratação, é só beber muita água, porque a nasal, como é que a gente faz? É um sorinho que a gente pinga ali? É toda hora? Com que frequência que a gente faz isso? Isso, exatamente. Hidratação oral, essa nem se fala, né? Então, é muito importante beber água. Se você utiliza bastante a voz, em temperatura ambiente. Agora, hidratação nasal com soro fisiológico, 0,9%. Manter essa hidratação, pelo menos duas vezes ao dia, já ajuda bastante. O pessoal aqui estava contando para a doutora, é um segredo nosso aqui. O pessoal tem mania de aquecer a garganta e a voz aqui com um pouquinho de cachaça. Mas só para fazer um gargarejo, gente. Bebe para dar aquela esquentada. Pode ou não pode? É, acaba que, assim, não é muito indicado, né? Assim, no começo pode dar aquela sensação de alívio, mas depois incomoda um pouquinho, pode dar uma rouquidão maior, pode aumentar um pouquinho o refluxo, aquele pigar, aquela sensação de secreção. O segredo é beber bastante água ali, que já ajuda muito, né? Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho, então, de ouvido. A gente sabe que muitas mães ficam preocupadas ali com a criança, na hora do banho, e todo santo dia quer limpar o ouvidinho da criança ali, usando uma haste, enfim, com algodão na pontinha. Isso está certo? Está errado? O ouvido precisa ser limpo ali com tanta frequência? É, então. Na verdade, não, né? O ouvido mesmo, ele se limpa sozinho, né? A cera já é uma proteção. Então, o indicado é não passar hastes flexíveis, né? O cotonete, qualquer outro instrumento para retirar a cera. Utilizar só a pontinha da toalha, até onde o dedo alcança, já é suficiente. Não precisa ir tão fundo. Não precisa e não pode, né? Realmente, o ouvido ali não é tão profundo, e isso pode carretar alguns acidentes. Falamos de criança, mas isso serve também para adultos? Isso serve muito para adultos. Porque tem adultos que têm aquela mania, né? Na hora do banho, quer tirar a mesa, quer limpar, e às vezes não tem mais nada nem para limpar ali, né? Exatamente. A cera, na verdade, ela é uma proteção do nosso ouvido, né, doutora? Isso, a cera é uma proteção. Em alguns casos, quando a pessoa produz em excesso, aí é necessário fazer a remoção, talvez uma lavagem com o profissional. Caso contrário, não. Tem que deixar ela ali quietinha, que ela está protegendo o ouvido, né? Está ajudando. Voltando um pouquinho, então, para a garganta, todo caso de dor de garganta, a gente deve procurar um médico, ou só naqueles casos que a gente não está aguentando mais, porque geralmente é uma questão de um, dois dias, a pessoa melhora, às vezes até sem medicamento, só tomando uma aguinha, às vezes uma pastilha, Maristela está lembrando aqui, essas pastilhas resolvem mesmo, é só uma ilusão, é só uma coisa que dá uma amenizada, enfim. O que a gente pode fazer antes de procurar um médico? O ideal é sempre procurar um médico. Muita coisa, muitos aspectos podem acarretar dor na garganta, né? Então, por exemplo, a dificuldade para respirar, então aquela pessoa que não respira muito bem pelo nariz, à noite fica com a boca aberta, a garganta exposta. O uso excessivo da voz, né? O exagero, ou exposição ao ar-condicionado, então muita coisa pode dar. O que acontece mesmo é que se esse sintoma durar por muito tempo, ali, dois, três dias, é bom procurar para a gente avaliar o que está acontecendo. Hidratação, com certeza. É muito comum também a gente ver nessa época, doutora, nariz sangrando, porque fica tão seco, né? Aí aquilo que você falou, é tratar com soro, enfim, e existem casos que aí a pessoa realmente tem que correr para um atendimento especializado, um atendimento médico. Exatamente, Natália. O sangramento nasal é uma emergência. Então, quando isso acontece, tentar em casa, acontecer sangramento, apertar o nariz, não entrar em pânico, manter a calma, que ele vai passar. Caso não passe, persistir ou aumente a quantidade, aí é interessante procurar o especialista, ou emergência. A Maristela disse que o pessoal achou engraçado a gente falar da cachaça aqui, que o pessoal faz um gargarejo aqui, e o pessoal começa com aquelas receitinhas de vó, chá de romã, fazer gargarejo com vinagre, isso pode ser pior, né? Pode agredir ainda mais a nossa garganta, as cordas vocais. Olha, aí eu vou entrar em algum conflito. Se for algo que realmente não está prejudicando, não está ingerindo aquela substância, tudo bem. É só para um gargarejo. Isso, a pessoa se sente melhor. Agora, se forem sintomas que vão persistir por mais tempo, acaba piorando, aí é bom realmente procurar o especialista. Pode ter alguma coisa que é duradoura, por exemplo, uma roquidão que não passa de jeito nenhum, e aí às vezes pode ser, às vezes, não sei, um tumor, alguma coisa. Eu já vi pessoas assim, principalmente fumantes, né? Isso pode acontecer, essa roquidão de ser duradoura. Isso, pode. Pode realmente, Natália. Então, assim, aquela roquidão que não passa, episódios de afonia, né? Em que a pessoa fica sem voz, ou que ela vem piorando de muito tempo, algum histórico familiar, aí a gente tem que investigar. Então, vamos refazer alguns exames e ver essa historinha direitinho, o que está acontecendo. E durante a roquidão, evitar falar muito, ficar mais caladinha, mais quietinha, que ajuda a passar também. Isso, repouso vocal é muito importante. Ainda mais profissionais que utilizam a voz permanentemente, diariamente, manter o repouso, hidratação, não forçar, não pigarrear, tosse, tudo que acaba forçando um pouquinho é melhor com o tempo. Excelente, doutora. Muito obrigada pelas explicações. Eu acho que ajudou muita gente, principalmente nesse tempo seco, né? Imagina, Natália, eu que agradeço. É isso aí, gente. Esse foi o nosso Pergunte ao Especialista de hoje. Obrigado. E aí E aí E aí Tchau, tchau.